Ó, ô Tiringa, eu quero deixar bem claro que assim, tudo que eu vou falar agora, eu tô lendo que quem tá assistindo a gente, os teus fãs, os fãs do Charles e tal, eles tão mandando aqui pra eu ler. Então o que eu falar aqui não sou eu que tô dizendo, é eles que tão dizendo, beleza? É, mas não é tudo que tá, que eles tão dizendo aí que seja obrigado você dizer não, alguma coisa que você vê que já é proibido você já tá sabendo. Tá, vamos ver o que o Charles pensa disso aqui então, lê essa pra nós aí, Charles. Ah, esse filho é lá de uma puta agora eu vou arrombar com tudo aí. Vai, vai nada, ele é teu amigo, pô. Agora o Flow, agora o Flow zerou a internet, trouxe o ânus de Massupial, trouxe o ânus de Massupial. É, em outras palavras é a cu de gravar. De Serra Talhada. Mas que tá escrito ali, caralho. Tá bom, nunca mais eu vou falar isso aí, tá bom. Então, agora o Flow zerou a internet, trouxe o blá 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 de Serra Talhada, não falei. Senta aí, por favor, por favor. De Serra Talhada pra conversar. Um salve de um cearense perdido em Portugal para Charles e Tiringa. PS, acho que o encontro épico da internet brasileira, Tiringa e Paulinho Gogó, deveria ser no Flow. Não fala naquele corno misturado com meu irmão não. Não fala nesse corno, não manda mais aqui esse corno pra nós, que eu não vou ler mais. Não vou ler mais, Tiringa. Aí, ele obedeceu, tá bom. Vou fazer blá 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 quando for o nome do cara também. É isso. Não, não, não vai rolar não. Esse negócio, quando tiver, se recebe, por favor. Se tiver alguém que falar a palavra cu de gambá, não... Ô mãe, você também é uma miséria, também. Você que fica conversando, você que dá mazadinha, homem. Dá o quê? Dá mazadinha o povo. Dá o quê? Mazadinha, mazadinha. A gente mora de ficar falando essa porra aí. Tá bom. Fala mais não, tá? Tá bom. Obrigado por ter assistido mais esse corte do Talk Flow. Ah, e você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow... Você pode se tornar membro do Flow. Membro do Flow, meu irmão. É Jesus que tá falando ali. Pó, eu sou e os membros do Flow. O que acontece quando você vira membro do Flow? Várias coisas. Primeiro, você fica 200% mais legal. As mulheres vão jogar seus pés.